Com esse livro aqui, o MMMM, Mônica e Menino Maluquinho na Montanha Mágica, eu tive a oportunidade de fazer uma homenagem ao livro. Aqui na capa, nós temos cinco livros, só nessa capa. Tá lá, tá vendo direitinho? Já foi? Já foi? Então, beleza. A gente tem cinco livros aqui, mas eu vou mostrar de novo. Nós temos o Flix, do Ziraldo, que é esse arco-íris. Nós temos os livros do Menino Maluquinho, nós temos os livros da Mônica, A Montanha Mágica, do Thomas Mann e A Montanha Encantada, da Maria José Dupré. Só na capa eu tenho cinco livros. Ao longo do livro, eu tenho um monte de livros escondidos aqui dentro, que eu acho que é uma brincadeira e um desafio para o leitor. Porque quando eu bolei de levar os personagens para lá, eu falei, como que pode ser um encontro da Mônica e do Menino Maluquinho pela primeira vez? O que é mágico o suficiente para juntar crianças? Brincar!